Continuamos o nosso programa nesta sexta-feira, o sextou e tem clima de carnaval por aí, então você daqui a pouquinho já vai curtir esses carnavais. Olha, amanhã tem prévia aqui em Mossoró, viu? Teve a notícia aí, informações no jornal TCM, vai ter o carnaval das antigas, viu, Vunu? Eu não sei porque eu acho sua cara quando falam em coisas das antigas. Das antigas? Por quê? Tem um cara de idoso? É, porque você parece e gosta dessas coisas, né? É, gosto. Tirar pelas suas piadas. Gosto demais, Carol, até porque eu participo de um bloco chamado Unidos da Rede de Balanço, né? Olha aí, tá vendo? Pois é, e outros blocos, por exemplo, eu pulo mais na cozinha, tem aquela coisa toda de... Tá certo. Carnaval lá em casa é assim, é mais realmente em casa, agora, né? Passado não, no passado era... Passado dava certo. De apodice nem pra frente. Eita, danado, não quero... Olha, ainda bem que eu nem conhecia Vunu, porque eu acho que o irmão dele, como diz o outro, era grande, viu? Pouca coisa, pouca coisa. É muito mais propaganda. Tá bom. Sexto, eu não tenho... Acho que não, viu? Mas, enfim. Um abraço pra seu Aldo da Prefeitura, que entende muito bem. Que já perguntou, inclusive, se você escolheu sua fantasia. Já escolhi. Em breve, a gente repassa aqui mais informações, mas já tá comprado. Viu, seu Aldo? Pronto, pois tá aí. Rodrigo tá querendo saber se você tá vendendo já o lote do seu bloco. Eu acho que ele tá no mesmo clima que você. Tá, tá no mesmo patamar, exatamente. Pois é, olha, vocês estão em clima de prévia de carnaval, mas aqui, notícia, política, economia, nossa conversa de hoje. Pula pra informação, Vunuvi. Carol, o noticiário político é cada vez com informações e vai, vai. Só nos quatro dias ali de carnaval, acho que vai dar uma parada, né? Mas, daqui pra lá, realmente é muita coisa acontecendo. O julgamento do processo que trata da cassação do prefeito de Açú, Gustavo Soares, e da vice-prefeita, Fabiola Bezerra, está na pauta da sessão plenária do Tribunal Regional Eleitoral, aqui do Rio Grande do Norte, pra próxima quarta-feira, dia 15. A decisão por prática de abuso de poder econômico e compra de votos nas eleições de 2020, na primeira instância, foi proferida em setembro do ano passado, pela juíza da 29ª Zona Eleitoral de Açú, a Suzana Dantas Corrêa. Em outubro, o Ministério Público do Rio Grande do Norte emitiu parecer favorável à manutenção da cassação. O procurador regional eleitoral, Rodrigo Teles de Souza, se manifestou pela rejeição dos recursos e a execução imediata da decisão de cassação, além da convocação de novas eleições para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município. Em Açú, os bastidores estão fervendo com articulações para a formação das chapas nas possíveis eleições suplementares. Um dos nomes que aparecem na oposição de Gustavo Soares é da vice-prefeita Fabiele Bezerra, que rompeu politicamente com o gestor. Fabiele pode ser candidata, já que pela ação poderá ser penalizada com a cassação, mas não se torna inelegível, diferente do Gustavo. Na Câmara Municipal, a bancada governista vem reduzindo, e dos 15 vereadores atualmente, 7 pertencem à base de apoio ao gestor que pode ter cassação confirmada na próxima semana. Então, realmente, Carol, muita coisa vai acontecer nesses próximos dias lá em Açú, e claro, a gente fica atento. Pois é, então na quarta-feira a gente traz informações aí sobre esse julgamento, parecer, aliás, a definição pelo plenário do TRE. O Expedito Ferreira é o relator deste recurso aí. Então, a gente traz informações na próxima semana. Vamos voltar à conversa com o Estênio Marques. Estênio, no bloco anterior a gente falava sobre a expectativa da classe empresarial, agora com esse novo momento do governo federal, e um dos assuntos muito comentados, além da polêmica da taxa de juros, é a reforma tributária. O que vocês estão esperando da reforma tributária a partir do governo Lula? Porque foi muito debatido pelo governo Bolsonaro, terminou sem acontecer. E agora, a partir do governo Lula, da gestão de Fernando Haddad, enquanto ministro da Fazenda, o que a classe empresarial vem conversando em relação às discussões da reforma tributária? Olha, a reforma tributária é imprescindível para que haja o equilíbrio entre os estados da federação. O que ocorre hoje, infelizmente, é que às vezes um estado dá um incentivo, o município dá outro, diferente, e aí existem alíquotas diferentes de estado para estado. São pautas, que a gente chama as pautas dos produtos, às vezes que você compra em São Paulo com imposto mais baixo, porque lá é o produtor, quando vem para cá existe a diferença de alíquota. Então se falou muito. Isso aí vem desde o governo, do próprio Lula, entrou Dilma, entrou o Temer, tentou, ensaiou ali, foi para Bolsonaro, tentou fazer um insight, mas aí agora ficou para a gestão Lula para poder fazer isso aí. Se a gente conseguir ter um imposto único, que é o desejo de todos, aí você cria uma condição mais favorável. A gente entende de quanto mais imposto paga para o empresário, ele vai só repassar aquilo ali para o consumidor final, que vai gerar a famosa inflação, que é algo hostil também para a gente. A gente entende que se o governo conseguir manter a maioria, é passar essas reformas tributárias, principalmente aí, vem do problema. Nós temos um problema sério aqui no Estado, que a gente pode depois aprofundar um pouco. Nós somos o maior produtor de energia renovável, e vamos, daqui a pouco, ter aí várias Itaipus sendo produzidas aqui. Inclusive, Jean-Paul, como presidente da Petrobras, já deu a garantia que o Estado terá uma sede aqui, que vai cuidar das energias fotovoltaicas. Mas toda essa energia que nós produzimos, do jeito que a gente cobra, que como a gente produz petróleo, devia ter um petróleo mais barato, se a gente produz a nossa energia, eu que sou produtor independente, eu quero baixar meu custo. Não é isso que acontece. A gente produz energia, essa energia é injetada na rede, Carol, e o imposto que é oferido desse consumo, por exemplo, vai ser pago no Estado onde a energia é consumida. E aqui não fica com nada, porque não existia um marco regulatório. O Estado não se preparou. Aí isso é ruim, Ivonuf. Quando a gente vê que o Estado politicamente pouco representado e as bancadas, às vezes, não tinha união, nós temos aí, vamos entrar para o terceiro ciclo de mandatos sem emendas coletivas para Mossoró. Tem emendas individuais? Tem. Então, quando a gente pega aqui um São Paulo, pega os nossos vizinhos, o Ceará e Pernambuco, com dezenas e dezenas de deputados, eles conseguem formular uma lei, por exemplo. Eu tenho certeza que se esse potencial energético que nós temos aqui fosse no Estado do Ceará, por exemplo, eles já teriam feito uma... que é o que a governadora Fátima vai tentar agora, criar um tributo para que, na saída, como acontece com o petróleo, o Estado produtor seja beneficiado. Porque, até então, a gente vai encher de energias renováveis, as torres vão continuar aparecendo, existe aquele pico de contratação de mão de obra, depois para, e aí a gente fica vendo o quê? Todo mundo... onde é que a gente ganha? Então, acho que é mais do que justo o que tem. Então, isso também passa pela reforma tributária, toda essa questão esquisita, também pensar na questão da arrecadação, que vai também, se a gente conseguir... Isso aí, hoje, a COSERN e a parte de petróleo são os maiores arrecadadores do ICMS do Estado. Então, se nós tivermos amanhã a energia, tiver essa parte do imposto que vai para fora, vier aqui no produtor, será uma boa para a gente. Quando se fala de reforma tributária, muito se fala que isso deve acontecer já no começo de cada gestão, porque depois já a política contamina e não consegue andar. a CNDL tem pensado nisso, tem forçado o debate? Como é que se observa essa questão nacional da Câmara de Dirigentes Logísticos? Nosso presidente tem conversado triuturnamente com a equipe econômica. A gente já conversou, já renovamos a pauta, juntamente com a CNI, juntamente com a Federação dos Comércios, a CNC, para que a gente tenha uma pauta já que dê continuidade. Na verdade, ela tem que ser votada agora. O ministro da Economia, Fernanda Dado, disse que tem intenção de votar nos próximos seis meses. E a gente tem trabalhado imensamente num diálogo profundo com os parlamentares e com o Ministério da Economia, para que agora, já em maio, ela já entre para a votação. Em relação ao governo do Estado, o que é que Fátima necessita, o que é que é imprescindível para Fátima, no ponto de vista de realização, para este segundo mandato? A governadora Fátima, ela teve a confiança renovada agora. Então, ganhou em primeiro turno. E aí, agora é governar para frente. Então, no retrovisor da governadora, não existe mais a gestão anterior. A gestão anterior, quando ela enxergar, é a gestão dela. Ela é sem pandemia. Então, ela tem que... A nossa visão. Hoje, por exemplo, a preocupação do secretário Cadu, que eu carinhosamente o chamo de tributação, foi a frustração de receita que teve com a saída dos impostos federais dos combustíveis, foi ter que aumentar o imposto, porque o Estado estava perdendo aí cerca de 60 milhões por ano. Então, isso ocorre, porque o gasto público, hoje, com a estrutura do próprio Estado, se não conseguir enxugar isso aí, não tem como se manter. Não existe você ter... Ela começa o mês com a folha de pagamento bilionário, ela tem que pagar. E se não arrecadar mais, não tem como fazer milagre. Ela não vai ter como... A gente pede muito. Vamos ter asfalto. Vamos construir isso. Escolas, os IEFs. Se não for uma emenda federal, o Estado não tem condição de fazer. Então, existe também essa necessidade de que o Estado enxugue a máquina, que a governadora continua se articulando. Ela conseguiu fazer aí a maioria de novo na Assembleia. É importante esse alinhamento com o governo federal, que também agora é favorável. Então, assim, o Estado do Rio Grande do Norte está vivendo um momento político, que nunca teve... Fazia tempo que não existia. Nas últimas décadas, esse alinhamento tão forte. Então, nós temos aqui hoje, por exemplo, a retomada da exploração de petróleo. Uma senhora bombou na questão do Cagede. A maioria foi a indústria do petróleo que empregou aqui. E a indústria do petróleo, diferente da indústria das energias renováveis, ele vem, o emprego, e fica perene. As eólicas, por exemplo, as fotovoltaicas, elas empregam, tem aquele grande pico na construção, depois param. Já aqui não. Você vê aqui, pelo menos cinco empresas aqui, três gigantes aqui, investindo em Mossoró, contratando. A gente está vendo o comércio ser aquecido. E aí a gente estava com medo, porque tinha essa história, fecha, não vai respeitar os contratos. O Jean Paul já disse que os contratos serão respeitados. Vai investir na Petrobras. A gente tem que investir na Petrobras, mas tem que investir. Se os empresários compraram o direito de exploração dos poços, que Mossoró triplique a produção, que é a previsão nos próximos dois anos. Então, vai ser bom para Mossoró, é bom para o comércio, gera royalty para a prefeitura, para os donos dos poços. Então, temos muito aí. O sal vem já com dois anos estável, que é outro comódito que a gente tem aqui dentro. A fruta sofreu um pequeno baque esse ano por logística e também com excesso de chuvas, mas também, quer dizer, eu vinha falando no bloco anterior. Nós temos o sal, temos o petróleo, temos a fruticultura, temos um polo educacional gigante aqui em Mossoró. Temos aqui a parte do calcário, que é a flora na terra aqui, que é a parte do cimento. Então, nós temos aqui hoje um pool de econômico variável que a gente pode explorar e tendo a explorar. E Mossoró é privilegiado e está entre duas capitais. Então, a gente tem que trazer o governo do Estado, ele tem que ter um olho mais para Mossoró, procurar dar uma condição para a empresa vir para cá, como é o caso agora que a gente discutiu da porcelanato, né? Que está a grecia porcelanato, mas a gente tem que ter essa linha de mão dupla com o governo, para que ele tenha os olhos voltados aqui para o interior do Estado. Estênio, sobre o aeroporto, eu sei que é uma preocupação da CDL e houve uma mudança de gestão, fala-se em investimentos, como é que vocês observam lá o aeroporto, tendo em vista também esse potencial aqui de Mossoró? O aeroporto é uma pauta número um da gente lá na CDL. Desde a época que foi para abrir, reabrir, naquela época ainda, a gestão Rosalba fechou, abriu, a gente passou intensamente. Nós já estivemos reunidos com a nova gestão da Infraero, nós entendemos que realmente foi a decisão mais acertada, estávamos preocupados e monitorando, porque o contrato de concessão com a Infraero ia vencer e a gente não tinha ainda acompanhado, mas depois o governo nos inteirou. Hoje já teve uma reunião da Infraero com a Prefeitura para poder ter as condições, porque o aeroporto, para ele funcionar, é uma logística imensa. E ali, por exemplo, agora estava se criando a próxima ali do aeroporto, um lixão, onde o lixão atrai aves, que aí dificulta o tráfego aéreo. Então a Prefeitura estava lá já, hoje, com o Secretário de Desenvolvimento Econômico Franco, com os administradores do aeroporto, entendendo essa logística. A gente já vinha conversando com a Azul e provocando a Azul para que aumentasse a capacidade de voos. Os voos de Mossoró ficaram pouco, ficaram inviáveis para a gente voar, porque tem muita demanda e pouca oferta. Então, qual era o primeiro passo a trazer uma aeronave maior? Mas, para isso, existe uma limitação na pista ainda, em virtude da invasão que tiveram. Mas tem outros aeroportos, 53, precisamente, que funcionam em situações muito piores do que a de Mossoró. Nosso caso é que tem que ter da pista até a cerca, uma distância que, devido à invasão, nós não teríamos. Mas, se você for em Ilhéus e outras cidades, tem isso aí. Então, existe o compromisso de que Mossoró tenha o aumento da oferta de voos, o aumento de voos, da capacidade da aeronave e que a gente, até o final do ano, tenha aí já um voo para São Paulo e, pelo menos, um voo diário com uma aeronave maior ou mais voos diários vindos de Recife conectando Mossoró a outros destinos. Aqui, vindo para Mossoró, ali no centro de Mossoró, existem algumas questões a serem resolvidas e que a Prefeitura está com projetos aí de resolver. Um deles... E dois... O que eu vou citar aqui se trata da questão da mobilidade. Um deles é a questão da zona azul. A gente não vai ter tempo de falar. Mas o outro é a construção do camelódromo. Foi apresentado um grande projeto com animação e tudo. e a Prefeitura disse que vai resolver a questão ali daquele comércio informal. Como é que a CDL recebe esse projeto? Nós estivemos no lançamento do programa que a Prefeitura lançou e depois nós convidamos o prefeito. O prefeito esteve lá na CDL, apresentou. Nós ficamos assim, lógico, todo mundo quer... Diz que vai resolver esse problema dos camelôs em Mossoró. Não é diferente, pelo menos nessa gestão agora do Prefeito Alisson, nós estamos vendo a coisa se materializar. Já estamos, inclusive, Carol, conversando com... Recebemos os empresários da rua lá que fica ao lado ali, aquela... Ao lado do mercado que vai nos prejudicar. Como é que vai ser? Mas a ideia em si de reorganizar o centro, ela é muito importante. A gente está na pauta. Isso aí é... Eu, inclusive, não gosto desse nome camelódromo. Eu acho que o nome já começa, com todo respeito, um pouco desorganizado. Porque camelô, apesar de ser dignificar a profissão, mas como se fosse algo desorganizado e não é. Então, eu acho que é um centro comercial popular, mas o projeto em si de retirar isso aí e tem que ser concomitantemente com a Zona Azul. Porque na hora que você tira, tem que ter a Zona Azul, tem que ter a fiscalização, dar dignidade para os camelôs e ter uma concorrência mais honesta, mais amigável entre os lojistas, que é o grande conflito atualmente. Estênio Marques, presidente da CDL Mossoró, muito obrigada pela conversa no programa desta sexta. Eu que agradeço a você, Ivan Núvio. Estamos sempre à discussão. Seja sempre bem-vindo. Estênio, eu vou ser de casa. Boa noite, bom final de semana. Até segunda. Muito obrigada pela audiência. Segunda-feira, a gente se encontra ao vivo aqui na TCM. Aproveite o seu final de semana e até lá. Aproveite o seu final de semana.